E o fim de semana foi violento em Copacabana. Um homem morreu e um adolescente ficou ferido durante um tiroteio entre policiais e bandidos no morro Pavão Pavãozinho. O patrulhamento foi reforçado com a ajuda de um helicóptero. Este prédio na rua Saferreira foi atingido por vários tiros. Uma parte da fachada ficou destruída. Segundo a PM, na manhã de sábado, policiais da UPP Pavão Pavãozinho faziam um patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Serafim quando foram recebidos a tiros por bandidos. Houve confronto e duas pessoas foram baleadas. Um deles, identificado como Clembson Eduardo Souza, de 30 anos, foi encaminhado ao hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, ele é suspeito de ser gerente do tráfico na região. Um adolescente de 15 anos também ficou ferido. O estado de saúde dele é estável. Não temos informações ainda se esse adolescente ficou ferido, teria algum tipo de contato com o tráfico de drogas, alguma relação com os bandidos da área. De qualquer maneira, a gente sabe que as pessoas inocentes estão sujeitas a ser também vitimadas nessa guerra do tráfico. O Pavão Pavãozinho estava sob controle, até que a gente não tenha ouvido falar tanto sobre tiroteios. Não é que não tenha mais. O tráfico continua em qualquer lugar onde haja o PP. Até a própria Secretaria de Segurança admite isso, que o objetivo não é acabar com o tráfico. Isso é muito difícil de acontecer, até porque tem usuário para consumir. A questão é tirar as armas. Agora, é isso que preocupa. Por enquanto, a gente vê que a coisa parece que está degringolando. O respeito inicial com a unidade de polícia pacificadora parece que não está exatamente agora sendo respeitado mais. Eles estão partindo para o confronto e ali em Copacabana, onde a situação era um pouco mais controlada, parece que piorou um pouco aí pelo que a gente tem ouvido. Liane, eu sempre falo isso. Ocorrem quatro coisas quando entra o MOPP a algum lugar. O bandido morre e vai preso. Esses somem. Ou o bandido foge e um entra para casa, fica na sua casa, joga a arma fora, porque a polícia não o conhece, ele fica lá tranquilo. Esse que fugiu, um dia ele vai querer voltar. Esse que fugiu, quando volta, ele se acostuma com o policiamento que é exercido, ele volta para ou bagunçar o trabalho da polícia, ou tomar o território novamente, ou marcar o território, ou vender droga. Esse que volta é que acontece isso. Por isso que o PP entra bem e depois começa a ter esse processo de pacificação. Para mim, o processo de pacificação, ele no começo é quase que 100%. Depois, quando ele volta, é que se desencadece uma série de confrontos, porque o bandido tenta retornar para a sua comunidade. Esse que não morreu, que não foi preso, entendeu? E aí, quando ele volta, acontece isso. Toda hora é tiroteio, ou ele vai preso, ou ele morre, e aí a polícia fica tentando enxugar aquele gelo, porque o tráfico, Liane, realmente, acabar 100% é complicado, porque tem um usuário. Infelizmente, a pessoa que vai lá, compra sua cocaína, sua maconha, infelizmente, o crack. Enquanto não se modificar a lei, ou descriminalizando, ou então liberando, ou mesmo reprimindo total, a gente não vai ter... Fica nesse meio termo, não é? As pessoas acabam, infelizmente, tem gente para usar. E aí o bandido fica armado, porque a polícia entra em confronto. É uma guerra, assim, sem fim, não é? Insana, muitas vezes, que a gente não vê resultado disso. E a longo prazo, talvez, com a mudança de leis, nós tenhamos algo de melhor, não é? Porque todo mundo quer paz, ninguém quer briga.